Eu tô saindo com tua filha, né? Por isso... Jess! Tem que não, momento! Estamos invadindo o Alemão! Porra, meu salário tá uma merda! Fernanda, se tá na hora do homem, eu brinco. Eu sei quanto meidou pra cada um de atrás. E agora, uma notícia de última hora do Jornal Nacional. Que eu só direi quando o meu patrão da coisa tá acontecendo em casa. E o segundo desafio, piores coisas pra puxar no muro da igreja. É o tempo! Já comi um tempo! O terceiro desafio, coisas que um denchi pensa ao ser fisgado. Quando subir lá em cima, eu vou roubá-lo! Tomara que eu venha de sushi! Tomara que eu venha de sushi! Tomara que eu venha de sushi! Tomara! É uma voz que tá na merda, hein? Ai, tô carente! Foz do meu namorado! Água! 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 Fisca novos! Ah, senhores, verá que você fisgado pra alguém! Ah, é esportiva, depois ele joga fora! Esse braço abre uma porrada! Ah! 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 Ah!